Mais um food truck sendo entregue para churrasco e lanches na chapa. O cliente escolheu a cor, logo, personalizada. Vendemos veículos já completos, já com equipamentos, pronto para trabalhar. Todos os veículos já vêm equipados com freezer, chapa, churrasqueira, conforme a necessidade de cada cliente. Reservatório de água, o cliente escolhe a cor, sistema de gás, tudo incluso.